Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Você sabe o que significa negócio consigo mesmo? Ou contrato consigo mesmo? O que significa esse monstrinho? Negócio consigo mesmo? Na verdade, isso existe no Código Civil, está lá no 117, vai aparecer de novo lá no 685. É um instituto que serve para manter segurança jurídica. Às vezes, alguém compra algo e o vendedor não está presente na hora do registro. Então, precisa otorgar uma escritura para que o comprador, na hora do registro, seja ele mesmo o comprador e seja também o próprio vendedor por representação. Olha para cá. Imagine que Caio vende um imóvel para Tício. Tício paga o valor em dinheiro. Nós sabemos que o dono não é quem paga, não é quem está na escritura, não é quem consta no documento translativo, não é quem consta na nota fiscal ou no recibo. O dono é quem registra quando se fala de imóvel. A mesma coisa quando se fala de veículo e etc. Imagine que Tício pagou o preço, mas Tício não tem dinheiro para fazer o registro ou por algum motivo ele não quer fazer o registro agora. E ele tem medo de quando for fazer o registro, não encontrar Caio para ir lá comparecer com ele e fazer o registro. O que que Tício faz? Tício pede para Caio lavrar uma procuração, dando poderes para Tício representar Caio. Então, isso aqui é uma procuração chamada procuração mandato, mandato. Isso aqui é uma procuração em causa própria, mandato em causa própria. Veja, quando Tício for no cartório Nanaki, no Detrana, capitania dos portos, fazer a transferência do bem, ele ao mesmo tempo, ele é Tício, o comprador, em pessoa? Mas ele também é Caio por procuração. Então, note que fisicamente só tem uma pessoa, visualmente só tem uma pessoa. Mas juridicamente tem duas pessoas, comprador e o vendedor, Caio e Tício. Isso aqui é chamado de negócio consigo mesmo. Isso é chamado de contrato consigo mesmo, também chamado de mandato em causa própria. Veja, esse tipo de mandato em causa própria, procuração em causa própria, negócio consigo mesmo como queira, tem três tópicos que eu quero que você nunca se esqueça. Tópico 1. É irrevogável. É irrevogável porque veja que Caio já recebeu o dinheiro dele, então ele não pode revogar sob pena de haver má-fé. Portanto, a lei fala que se for revogado, o ato de revogação ele é ineficaz. Então, esse aqui é absolutamente irrevogável. 2. Não gera prestação de conta algum, prestação de contas algum desse mandato. Por quê? Porque Caio já recebeu o dinheiro dele, amigo, nesse negócio translativo aqui. Ou seja, então Tício é um mandatário, mas não vai ter que prestar contas nenhum. E 3. Não é intuito persona, passa por herança, seja para o otorgante, seja para o otorgado. Afinal de contas, trata-se de um negócio que já aconteceu. Então, isso é chamado de negócio consigo mesmo. Aquela situação onde alguém, está lá no 117, representa o comprador e o vendedor na mesma pessoa. Ou então, também lá no 685, chamado de mandato em causa própria. Ou então, está lá no 685, mandato em causa própria. Desvendado? É isso. Desvendido. Desvendido. Desvendido.